Mua, beijinho gostoso Peraí, deixa eu atender aqui Alô, every people body Alô, tá Oi? Alô? Alfredo? Alô? Senhora? Alô? Alô? Quem gostaria? Tô ligando errado de novo? A senhora tá querendo falar com o Alfredo? Com o Alfredo, japonês Ah, tá Qual o Alfredo? Alô? 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 Eu queria falar com o Alfredo Qual o Alfredo? O Toshi Quem que é o Alfredo Toshi? É Não conheço, senhora Ele tem uma tapeçaria em Ourinhos Não é de Ourinhos que tá falando? Não Ah, então Pizzaria em Ourinhos? Ele gosta de fazer móveis Negócio de sofá, essas coisas Ele gosta de sofá? Ele arruma sofá, essas coisas Ah Ele tem uma pizzaria e arruma sofá? É esse número aqui que ele me deu Mas a senhora gostaria de falar com o Alfredo Com o Alfredo O que tem uma pizzaria e faz sofá Não é pizzaria É negócio de fazer tapeçaria Tá Então Ele faz tapete e sofá O Alfredo faz tapete e sofá Ou pizza e sofá? Dona Margaret Alô? Alô? Do nada Tu me mete um Eu quero falar com o Alfredo É o Alfredo Mas ele faz sofá Caralho Pô Só porque eu ia falar com o Mano, se ela me ligar de novo Eu vou atender Falar que ela ligou pra pizzaria do Alfredo Aí eu vou falar que O sofá que a gente faz É um sabor de pizza Pizzaria de sofá Tô ligando Alô? Alô? Oi Alô? A senhora gostaria de falar com quem? Oi Oi Você me ligou agora há pouco A senhora gostaria de falar com quem? Eu liguei Eu queria falar com o Alfredo Ah, tá Você quer falar com o Alfredo É o Alfredo, japonês Sim É que a gente é da pizzaria aqui de Ourinhos Não sei se a senhora conhece Não é pizzaria É da pizzaria Sim Ele arruma negócio de sofá De cor de carro Sofá de casa Sim, eu sei Mas é por causa que a gente tem uma pizzaria É que a mulher dele tá doente E eu sou parente dele aqui de Cambará Ah E eu tô ligando pra falar com ele Pra ver como é que tá aí Ah, tá Não, é porque eu tenho uma pizzaria em Ourinhos Não sei se a senhora conhece Chama pizzaria Ele deu esse número pra mim 99 Opa Ah, tá Ah, não Sim Isso Só que Acaba Que eu tenho uma pizzaria Que chama Minha Casa Minha Vida E O sabor Ele botou o número, né Eu acho que a senhora pode Não sei se a senhora acertou ou errou Porque a gente tem um Um chefe de cozinha Oi É porque a gente tem um chefe de cozinha Que chama Alfredo E ele é japonês Entende Aí o sabor das nossas pizzas São o nome de imóveis Por exemplo, a sofá A sofá vem cheddar, bacon, calabresa e unha de galinha Então é porque eu já liguei nesse número pra ele A pizzaria Minha Casa Minha Vida Abri uma pizzaria Chamada Minha Casa Minha Vida Juntamente Já vira algum japonês Chamar Alfredo? Por isso que eu tava pensando Com O Meu Sócio Alfredo Minha Vida 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 Minha Vida